Everton Cebolinha de saída do Flamengo e rumo à Europa? Bahia anuncia zagueiro destaque do último brasileirão. Ofre cheio, Vasco perto de vender destaque por mais de 60 milhões de reais. Meu nome é Alves e essas são as notícias de hoje. Fiorentina sinaliza interesse na contratação de Cebolinha do Flamengo. O jogador vem se destacando no elenco rubro-negro após a chegada de Tite. Um dos destaques do Flamengo nesse início de temporada e também na temporada 2023, Cebolinha vem se destacando muito e acendendo os holofotes dos times europeus novamente para cima dele. E o staff de Cebolinha foi informado da diretoria do Flamengo sobre essa investida. Mas a diretoria do Flamengo já foi direta. Não queremos nem ouvir propostas pelo jogador, já que não temos interesse nenhum de vender. Cebolinha tem contrato com o Flamengo até 2026 e com a chegada de Tite, o jogador ganhou seu espaço e é titular no clube. Bahia anuncia a contratação de Victor Cuesta, ex-jogador do Botafogo. O zagueiro de 35 anos firma vínculo até dezembro de 2025 com o tricolor de aço. Victor Cuesta, na verdade, é um sonho antigo do Bahia. Tentou, inclusive, contratá-lo em 2023, quando o jogador era do Inter e estava emprestado ao Botafogo. Mas na ocasião, o zagueiro escolheu ficar no Rio de Janeiro. Depois que o Botafogo perdeu incrivelmente o título do Brasileirão, Victor Cuesta acabou terminando a temporada em baixa por lá. Assim, o zagueiro ficou fora dos planos do Botafogo para a temporada de 2024 e, segundo o John Textor, vai mudar o perfil do elenco do Botafogo. O jogador é o sexto reforço do Bahia para a temporada. Que situação, hein? Corinthians desiste de Mateuzinho e o jogador vai ter que voltar para o Flamengo. Em nota oficial, nessa terça-feira, o Corinthians explicou por que Mateuzinho não vai prosseguir no Corinthians. Corinthians não aceitou três exigências do Flamengo pelo acordo. Nenhuma taxa de vitrine, o Corinthians queria 20%, valor de compra prefixado em 11 milhões de euros e a cláusula de retorno imediato. O Corinthians já dava como certo a contratação do atleta, inclusive ele treinou por lá, vestiu a camisa do Corinthians e participou até do treino aberto com a torcida. O primeiro contrato proposto pelo Flamengo não previa a compra do jogador no final do empréstimo. E aí o Corinthians já tinha aceitado. Mas depois que Mateuzinho chegou lá, o Corinthians recuou e aí repensou no que ia fazer. Só que nisso que repensou, a diretoria do Flamengo não aceitou e Mateuzinho vai ter que voltar para o Rio de Janeiro. Por falar em Corinthians, o time avança em negociação e pode anunciar Pedro Raul a qualquer momento. Atacante de 27 anos está no Toluca do México. E o que pode ajudar bastante o Corinthians é a vontade do jogador a ver com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Pedro Raul se recupera de uma lesão, mas já já vai estar apto a voltar aos gramados. A negociação ainda é considerada um pouco difícil, já que o time mexicano pagou caro pelo jogador. Atacante foi vendido do Vasco para o Toluca por 25 milhões de reais na época. Pedro Raul fez 19 jogos lá no time mexicano, 4 gols e 2 assistências. Marlon Gomes diz sim ao Shakhtar e Vasco pode lucrar bolada com a venda do jovem meia de 20 anos. O jogador que está com a seleção brasileira para poder jogar o pré-olímpico também está de olho na situação dele e no que pode acontecer. E isso já ficou claro quando Marlon Gomes aceitou a oferta do Shakhtar e pode gerar uma baita grana para o Vasco da Gama. Falta ainda o ok do Vasco, que recebeu uma proposta inicial do Shakhtar de 60 milhões de reais. Vale lembrar que o Cruz Maltino já recusou uma oferta desse valor de um clube inglês. A multa recisória de Marlon é de 90 milhões de reais. O jogador de 20 anos tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026 e caso a venda se concretize, o Vasco fica com 85% dos direitos do atleta. De volta às negociações, Bragantino aceita diminuir o valor pedido por Léo Ortiz e Flamengo mantém conversas pelo jogador. Fica claro que o Flamengo mantém interesse em Léo Ortiz e mesmo indo para a Europa para poder negociar com outro zagueiro, Marcos Braz e Spindel continuam esperançosos com relação a Léo Ortiz. Inclusive, o Bragantino já aceitou diminuir essa oferta de 12 milhões de euros para 10 milhões de euros, mas mesmo assim não é o valor que o Flamengo quer não. O Flamengo deve começar uma nova proposta na casa dos 7 e dos 8 milhões de euros. A questão toda que fez o Bragantino recuar na negociação com o Flamengo é que o clube espera uma proposta maior que a do rubro negro vinda da Europa. Só que parece que as coisas não aconteceram. Nisso, o Flamengo foi para a Europa negociar inclusive com um zagueiro e parece que isso influenciou um pouco na postura da diretoria do Bragantino. Arturo Vidal é anunciado pelo Colo a Colo do Chile. Volante de 36 anos, chega ao clube chileno após passagens por Flamengo e Atlético Paranaense aqui no Brasil. Depois de polêmicas de oferecer para vários clubes sul-americanos, o cara fechou mesmo com o clube que o revelou. Colocó. O Atlético Paranaense, inclusive, entrou em campo apenas nove vezes. O Cruzeiro recebe sondagens do Elk da Espanha por empréstimo do atacante Wesley. Jogador de 24 anos, tem contrato com a Raposa até 2026. O clube espanhol que joga a segunda divisão e atualmente está em nono colocado, tem interesse em um Wesley do Cruzeiro. A intenção do clube espanhol é um empréstimo com a opção de compra do jogador no final. Vale lembrar que o atleta está se recuperando de uma lesão de uma cirurgia que fez no ombro direito no ano passado. Foram 42 jogos de Wesley com a camisa do Cruzeiro, 4 gols e 2 assistências. Vargas, do Atlético Mineiro, recebe contato do Universidade do Chile. O dirigente do clube chileno diz que quer contar com o jogador o mais rápido possível. Vargas não faz mais parte dos planos do Galo para a temporada 2024. Com isso, a diretoria do Universidade do Chile já ligou o radar para cima do jogador. O presidente do Universidade do Chile deu uma entrevista dizendo que quer que o jogador esteja lá o mais rápido possível, quer contar com ele e que precisa do jogador no elenco. Mas a questão é que um integrante da cúpula do Atlético Mineiro falou que não existiu nenhum contato pelo jogador ainda. Agora, resta esperar para ver o que vai acontecer com o jogador. Se ele vai ficar no Galo ou se ele vai para a Universidade do Chile. Você que nos assistiu até aqui, o que você achou das notícias de hoje? Deixe aqui nos seus comentários. Não esquece de deixar o seu like e seguir a nossa página porque é muito importante para a gente a sua presença por aqui. Meu nome é Alves, já que você assistiu até aqui, deixe o seu like e até a próxima.